Fala meu aluno, professor Marcel, só no EXP Resolve, trazendo o Enem 2014, segunda aplicação. Você está pronto? Então vamos nessa. A questão fala o seguinte, galera. Em uma cidade, os impostos que incidem sobre o consumo de energia elétrica residencial são de 30% sobre o custo do consumo mensal. O valor total da conta que você paga no mês é o valor cobrado pelo consumo acrescido dos impostos. Considerando X o valor total da conta mensal de uma determinada residência e Y o valor dos impostos com a expressão algébrica que relaciona X e Y. Então, pessoal, questão de muito cuidado aqui, muita atenção, porque ele deixa claro aqui quem é que ele quer, pessoal. Então ele pede que seja uma expressão que relaciona X e Y, mas ele diz quem é o X e ele diz quem é o Y. Então não deixa totalmente livre o aluno. Por exemplo, o X, pessoal, ele diz que vai ser o valor da conta, certo? Então vamos anotar aqui, a conta eu vou ter que chamar de X. E o Y, pessoal, vou ter que chamar o valor do imposto, está aqui, de Y. Certo? Então vamos voltar lá para o enunciado, o que é que ele fala? Em uma cidade, os impostos que incidem sobre o consumo de energia elétrica residencial correspondem a 30% do custo do consumo mensal. Então, pessoal, a gente consegue montar já uma expressão aqui, que ele fala o seguinte, o imposto, só o imposto, ele corresponde a 30%, o meu aluno, fazendo esse lembrete, 30%, nada mais é do que 30 sobre 100, eu não vou colocar em fração, eu vou colocar em decimal, 3 dividido por 10, 0,3. Então, 0,3 do consumo mensal. Então, ele equivale a 30% do consumo. Perceba, galera, que ele não fala de consumo, ele fala que X é a conta e Y é o imposto, então esse consumo vai ter que sumir, eu vou ter que isolar, deixar ele aí fora da conta. Então vamos lá, substituindo o Y pelo imposto, eu vou ter 0,3 vezes o consumo. Então, fazendo com que esse consumo fique isolado, esse 0,3, ele vem para cá dividindo, concorda? 0,3 está multiplicando, 0,3 vai para lá dividindo. Então, o consumo agora de forma isolada vai ser nada mais nada menos do que o valor do imposto, que eu já chamei de Y, dividido por 0,3. Agora sim. Então, se por acaso aparecer consumo, eu vou substituir por Y sobre 0,3, já que ele não pede nada em relação ao consumo. Vamos continuar. Aí ele fala também que o valor total da conta ser pago é o valor cobrado pelo consumo acrescido dos impostos. Então, pessoal, está aqui também, vamos mudar a canetinha um pouquinho. Ele disse que o valor total da conta, cadê o valor total da conta? X, né? Ele já disse que o valor total da conta é X. Como é que eu vou achar isso daqui? Nada mais é do que o consumo, vamos anotar. Consumo mais o valor de imposto. Com o valor da conta, eu já coloquei X. Ótimo. O valor do consumo, perceba que eu não quero em relação ao valor do consumo, mas o consumo eu já transformei aqui, já isolei ele, que ele equivale a Y sobre 0,3. E o valor do imposto, já sabemos que é Y. Meu aluno, apenas uma conta entre frações, que eu preciso tirar o MMC. Professor, eu vou transformar 3 sobre 10, eu vou transformar em fração. Aluno, como tem apenas um denominador, que é o 0,3, o MMC aqui não está difícil, né? Você pode repetir aqui o 0,3, ó. Como o MMC, 0,3 por 0,3 vai dar 1. 1 vezes Y vai ser o próprio Y. 0,3 por 1 vai dar o próprio 0,3. 0,3 vezes Y vai ficar 0,3Y. Perceba que ficou uma conta ainda muito simples. Não precisa ficar perdendo tempo transformando. Terminando, finalizando, eu vou ter 1 mais 0,3. Vai ficar 1,3Y dividido por 0,3. O que é que ele quer? Ele quer o Y isolado. O X tem que ficar do outro lado. Então, vou fazer essa inversão aqui, ó. Fazendo aquela multiplicação cruzada, meu aluno, ó. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter 1. 1,3Y vezes 1, já que ele quer que comece com Y, então vai ser o próprio 1,3Y. E X vezes 0,3 vai ser o próprio 0,3X. Finalizando, eu vou ter um Y igual a 0,3X dividido por 1,3, já que o Y tem que ficar isolado. Procurando nossa alternativa, vamos achar isso exatamente aqui na letra D em mais um EXP Resolve.